E nós vamos descer a rua, essa é a pirambeira aí, que é a rua da garagem, correr aqui que o motoqueiro aqui não perdoa. Aqui praticamente a nossa empresa é que domina o transporte coletivo, você vai apreciar aí a passagem de um ônibus com dois módulos, aqui é o 971X, ali você está vendo a padaria ali, onde tomo café, tomei café esses dias tudinho, aqui o trânsito não é forte não, pelo horário, são quase 7 horas, e está tranquilo. O interessante de ver é que a Sambaíba domina aqui esse pedaço, e o centro de São Paulo, a segunda maior aqui no estado, em matéria de transporte coletivo, aí veio o bichão, Então, com essa imagem, você pode ver que não é fraco o negócio. Agora, nós vamos descer a pirambeira, a Sambaíba ela tem 5 garagens aqui, do grupo são 11, mas Sambaíba, o que abriga a gente são 5 garagens, mais um micro aí, Lapa e Mirim, e essa é a descidinha. Ali na esquina ali, você vai ver a entrada da Sambaíba 2, que é onde a gente fica alojado. O Inter Sul é a loja aqui, Sambaíba 2 é composta de dois pátios. O primeiro pátio é esse, e quando a gente chega, quando a gente chega, a gente deixa o ônibus aí. Ele é bem extenso, como você pode ver, nós estamos agora correndo, ou melhor, andando, a lateral dele, e ele vai toda essa rua, terminando lá no fim. A extensa é grande. Aqui eu vou encerrar a filmagem, e depois eu retorno. mostrando o complemento. O outro pátio, onde eu já filmei, já gravei antes, fica os apartamentos, onde os motoristas dormem. Então, aqui, quando a gente chega de viagem, deixa o ônibus aqui, onde ele é lavado, higienizado. E depois, eles levam lá para o outro pátio, onde a gente dorme no alojamento. Essa pequena portinha azul aqui, também é mais uma parte da Sambaíba. Aqui é o portão de trás da Sambaíba. Eu finalizo aqui e depois eu volto.